Se todo mês de junho, uma campanha da Secretaria Estadual da Saúde chama atenção para a importância da doação de sangue. É o junho vermelho. É doar sangue, é salvar vidas. O William Souza está nesse momento no Hemocentro de Maringá. Boa tarde, William. Bem-vindo ao tribuna dessa quarta-feira. Qual a situação hoje dos estoques de sangue no Hemocentro aqui de Maringá? Oi, Sandro. Boa tarde para você, para a Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. É até de normalidade, viu? Mas é claro que agora, com esse período de férias escolares que a gente está para entrar aí, né? Principalmente esse período também de temperaturas mais baixas, a gente sabe que isso acaba espantando um pouquinho o doador, né? Que fica mais aquele jeitinho, ah, não quer sair muito de casa para poder fazer as doações. Por isso é importante, claro, sempre a gente reforçar essas campanhas que o Hemocentro, o Hemonúcleo realiza. A gente conversa agora com a Ângela Maria Tessaro, que é do setor de captação de doadores. Bom, conta para a gente, né? Hoje, qual a situação real do estoque? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Hoje, nossos estoques, eles estão regulares, mas existe um trabalho que é feito diariamente para trazer esse doador aqui, para que a gente tenha o estoque de sangue disponível. Daí a importância, nesse período que está mais frio, que vai começar o período de férias, das pessoas lembrarem de fazer a doação de sangue. É rápido para fazer a doação de sangue? A gente está vendo aqui, né? O pessoal fazendo a doação. Como que é isso? É tranquilo? É, é um processo bastante simples, desde o cadastro até o lanche, que quando finaliza a doação, é em torno de 35 minutos. Não mais que isso? Não, a não ser que tenha muito movimento, mas é em torno de 35 minutos. Agora, conta para a gente, como que funciona essa questão relacionada ao junho vermelho, né? É uma campanha para poder reforçar a importância da doação de sangue? Isso, é que no dia 14, nós comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, o mês de junho, ele é uma homenagem àquelas pessoas que doam sangue regularmente e é um mês de incentivar, estimular as pessoas a doarem sangue. Tá certo. Bom, e para ser um doador é fácil? É, os critérios básicos é estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Lembrando que toda pessoa que chega para fazer a doação, ela é avaliada para saber se ela está em condições ou não de fazer a doação. Mas é um procedimento bastante simples. Tá certo. Bom, obrigado por enquanto. Deixa eu conversar com esse doador que acabou de chegar aqui. Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? A Denilson. A Denilson, me conta uma coisa. Como é que é poder carregar um pouquinho dessa solidariedade nas veias? Ah, é maravilhoso, né? É? Eu comecei com 18 anos já, doando. Doar? Hoje eu tenho 46. E você faz uma doação diferente, né? É, doação de plaquitas a férias. Tá certo. Obrigado, viu? Parabéns, tá? Obrigado, viu? O seu ato com certeza salva vidas, tá? Com certeza.